Pai de uma amiga minha que um dia me levou num restaurante E eu amei o restaurante, era fora de BH E aí eu tava bem assim, deslumbrada com o lugar, sabe? E aí eu lembro que eu comentei assim na mesa Tipo, nossa, esse lugar é muito legal, é muito incrível Nossa, BH não tem nada assim, não Porque BH é muito difícil, não tem nada, não sei o que Porque esse lugar é muito legal E aí esse cara virou pra mim e falou assim Isso é muito exigente, né? Isso deve ser difícil Meu, eu odiei que esse cara falou isso comigo Mas é a mais pura verdade Mas ele levou isso como uma coisa negativa E aí eu tive que aprender a ver uma característica minha Que muitas vezes é vista como negativa Como foi nesse caso, como positiva Eu não posso mudar quem eu sou Eu sou assim, gente, eu sou assim desde que eu nasci Então, o que a gente pode fazer? A gente pode levar isso pra um lado bom Levar isso pra um lado produtivo Levar isso pra internet, pro YouTube Tá aí há 10 anos, não é verdade?